Pessoal, vamos falar sobre o caso do Ou Jinzong, um chinês da província de Xinjiang, que tá tendo um problema bastante sério lá, ele matou duas pessoas, dois vizinhos dele, mas a questão toda é que a forma como foi essa briga, a forma como foi esse homicídio fez com que a população ficasse do lado do cara. Vamos entender esse assunto, isso tá causando um problema enorme até para o governo chinês, que tá vendo sua autoridade ser diminuída por essa situação. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos contar essa história aqui, né? O que a gente tem agora, o que tá acontecendo neste momento é o seguinte, o Ou Jinzong matou duas pessoas, dois vizinhos dele, e ainda feriu outras pessoas, outras três pessoas, numa briga entre ele e seus vizinhos, né? Isso aconteceu, feriu três outras pessoas, incluindo um garoto de 10 anos. E ele tá em fuga, tá fugitivo, ninguém consegue encontrar ele, né? O governo, pra impor a vontade do governo, ofereceu uma recompensa pra quem recapturar o cara, e curiosamente ele ofereceu mais dinheiro pelo cadáver do cara do que pela captura, né? Ou seja, o governo tá realmente querendo pegar o cara de qualquer jeito. Mas afinal, que coisa absurda, né? Realmente, o cara matou pessoas, isso sem dúvida alguma é um problema ético, ninguém pode matar outra pessoa por qualquer motivo que seja. Mas quando você entender a história toda, talvez você entenda exatamente por que levou isso, e principalmente por que a população tá do lado do cara. O cara tá fugitivo, e o governo tá achando que a população tá escondendo ele, e de fato pode ter gente escondendo ele, justamente porque o caso em questão levanta algumas dúvidas morais aí interessantes, né? Bom, o que aconteceu pra gente contar, né? Primeiro, o cara era um sujeito super pacato, um pescador da província de Xinjiang, que é essa área aqui da China, Fujian, desculpa, Fujian, que é essa área aqui da China, próxima a Taiwan, né? Então, era um pescador, vivia numa região lá, tinha a casa dele própria lá, inclusive havia um testemunho que ele no passado, enquanto ele tava navegando, ele salvou a vida de um garoto e coisa e tal, então tem toda essa história, ele era um herói local, um cara super gente boa, super tranquilo, um monte de gente gostava dele, né? Mas aí começaram os problemas em 2017. O que aconteceu em 2017? Ele resolveu reformar a casa dele, ele tinha uma casa, uma casa simples de pescador, ele resolveu reformar a casa dele. Ele entrou toda a permissão ao governo local lá em 2017 pra renovar sua casa. E o governo deu a permissão, ele recebeu o papel todo, dizendo que ele podia fazer a reforma na casa dele. Aí o que ele fez? Ele demoliu a casa antiga e tava começando a construir a casa nova quando o vizinho dele queixou da construção na prefeitura, lá no governo local, e a construção foi suspensa, o governo embargou a construção dele, né? Agora, aí você vê aqui a casa dele como é que tá agora, porque ele não pôde reconstruir, ele tá vivendo num lugar temporário, enquanto ele resolve esse problema burocrático com o governo. E qual que é a situação? Repara, ele é um pescador humilde, ele tinha uma casa humilde aqui, e quem é o vizinho que reclamou dele? A região recebeu alguns prédios novos, uns prédios do pessoal mais rico e coisa e tal, de alto nível, de um nível mais alto, e o vizinho não gostou justamente porque do lado tinham casas pobres, ou seja, ele não queria mais casa pobre ali naquela região, porque isso desvaloriza o imóvel dele, né? E aí repara como que o governo, na verdade, ao invés de resolver algum problema, piorou a situação, porque ele deu a autorização para o Ou renovar a casa dele, refazer a casa dele, mas quando o vizinho reclamou, a coisa mudou de figura, e a grande briga é essa. O que o pessoal tá falando muito é que isso tá acontecendo com muita frequência na China. O pessoal mais pobre acaba sendo proibido de reconstruir, de renovar a sua casa, porque pessoas, prédios mais novos, prédios mais ricos, próximos, reclamam com o governo, e o governo, na hora de escolher, entre ouvir um pescador que não tem valor nenhum, e uma pessoa que talvez seja um burocrata do governo, ou seja, uma pessoa de mais alto nível social, acaba dando razão a essa outra pessoa, e impedindo as pessoas mais pobres. Veja, na China, ninguém é dono de terreno lá, tá? Você sabe que mesmo esses prédios todos aí, as construtoras todas fazem um leasing, elas fazem um aluguel do terreno, uma concessão do terreno por um período. Ok que aquela concessão é durante um período grande, acho que são 70 anos, se não me engano, mas, de fato, ninguém tem, nem o próprio Wu tem essa propriedade do terreno dele, ele tem a concessão estatal. E daí fica essa coisa absurda de burocracia, ele tem que pedir autorização para construir, e deram autorização, e depois tiraram a autorização porque alguém reclamou. E aí está toda essa situação, como isso é algo que acontece em muitos lugares da China, acontece em muitas situações, e, tipicamente, na maior parte dessas situações, o que acontece? O governo local fica do lado da pessoa rica, do trabalhador rico que estava aqui no prédio bonitinho, e está pouco se fodendo. Deixa eu levantar aqui para mostrar a casa pobrezinha dele que está aqui. Não dá razão para esse pessoal mais pobre, coisa e tal. Então, ou seja, embora, é lógico, do ponto de vista ético, você não pode, não tem nada que justifique você matar uma pessoa. Isso aí não tem justificativa. A única forma que você pode usar a violência é a violência defensiva. A pessoa te atacou, invadiu a sua propriedade, e aí você usa a força contra ela. Se a força mínima necessária para fazer cessar a agressão for matar a pessoa, então, meu amigo, aí você é justo você matar aquela pessoa. Você pode alegar o seguinte, ah, mas o vizinho usou a força estatal para impedir ele de construir na própria propriedade dele. Aí vai entrar nesse caminho. É o que eu falo, o governo, no final das contas, sempre atrapalha relações que seriam, de outra forma, muito simples. Propriedade é propriedade. Está na casa dele aqui, ele faz o que ele quiser. Se o vizinho acha que a casa dele causa prejuízo financeiro, coisa e tal, por algum motivo, ele pode entrar na justiça, alegar isso num tribunal privado, alegar externalidade negativa e tentar correr atrás disso. Eu acho pouco provável ganhar nesse caso, porque, como a própria história conta, já havia a casa do O ali. Ele estava renovando, estava refazendo a casa, na verdade. Então, não tem por que dizer, falar de prejuízo por externalidade. Mas, enfim, o fato é que, o que aconteceu agora recentemente, teve uma ventania, um tufão, e vocês podem ver aqui como é que está a casa dele. A casa dele estava fechada, a lona estava toda fechada, o tufão bateu e a lona voou e caiu justamente no terreno dos vizinhos aqui do O. E daí ele foi lá, pegou, para pegar esse material que tinha voado, que o tufão tinha levado, e daí os vizinhos brigaram com ele, não sei o que lá, e a coisa desencadeou para a briga física. E aí que aconteceu as duas mortes, ele acabou matando duas pessoas lá e ferindo outras três. E é o que eu falo, é por isso que a população está, de certa forma, do lado dele, apesar da crueldade do crime, de novo, do ponto de vista ético, não justifica esse tipo de coisa, mas a população entende que ele é o caso clássico de o que está acontecendo em muitos lugares na China, da pessoa pobre que é sacaneada pelo Estado em favor de pessoas mais ricas. É o que está acontecendo lá. Então, aqui, sempre acontece que pessoas honestas que seguem as regras, mas a lei nunca estará do lado da gente honesta. Espero que alguém possa dizer-me onde eu posso recorrer. Isso aqui é o OU falando. Acudir tanto às oficinas, aos escritórios provinciais, quanto municipais, com cartas e chamadas, e não receber respostas. Ou seja, ele buscou resolver o problema, ele tentou resolver o problema, mas simplesmente ninguém disse para ele como resolver. Ou seja, ninguém quer que ele exista de fato o governo, não se importa de fato com as pessoas. É claro o que está acontecendo aqui. E aí, por isso que está ficando feio para o governo, e o governo está preocupadíssimo com isso, porque a população está do lado do OU. O cara foi lá, matou, a polícia está correndo atrás dele. Ele matou por quê? Porque uma ordem burocrática, idiota do governo, favoreceu um cara mais rico, um vizinho mais rico dele. Olha o absurdo que é essa história, hein? Eu estou pensando até em fazer depois uma visão libertária mais detalhada sobre isso. Acho que vale a pena explorar esse caso aqui, que é mais uma briga de vizinhos, a gente já fez briga de vizinhos ricos na Inglaterra, a gente faz uma briga de vizinhos lá na China e coisa e tal para falar como o Estado só atrapalha, nunca ajuda. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.